Música Nesta quarta-feira o Judiciário encerrou sua participação no 8º Fórum Mundial da Água. A presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, presidiu o painel de encerramento do segmento judicial de alto nível, que contou com a presença de autoridades nacionais e internacionais. Durante o discurso, a ministra destacou os desafios atuais e futuros do direito da água, e citou as ações do tribunal. Conta, inclusive, também tenho muito orgulho de dizer isso, com uma assessoria socioambiental ligada diretamente à presidência. Como medidas simples, com medidas simples, tais como a não utilização de copos descartáveis, o correto descarte do lixo e economia de água e energia, procuramos dar a nossa contribuição e assim reproduzir internamente o que desejamos, em termos de consciência ambiental, para a sociedade como um todo. A procuradora-geral da República, Raquel Dodd, também participou do painel. Seguindo os passos dos juízes, lançamos a pedra fundamental do Instituto Global do Ministério Público para o Ambiente. Um grande resultado deste oitavo fórum. Nos últimos três dias, o Judiciário participou ativamente do maior evento global sobre a água. Palestras e painéis reuniram juízes, ministros, promotores, diplomatas e especialistas na área para debater os desafios e soluções jurídicas para os problemas envolvendo a água e seu uso. A água está nos faltando, o desequilíbrio ecológico é muito grande, o meio ambiente está desequilibrado. Ou tomamos providências ou nós vamos agravar essa crise. O oitavo fórum mundial da água vai até o dia 23 de março em Brasília e marca a primeira edição do evento em um país do Hemisfério Sul.